Fala aí rapaziada, beleza? Só pra vocês aqui onde eu faço um dinheirinho extra É aqui na Cotex Se você ainda não tem a conta na Cotex Vou deixar aí, tem um link aí abaixo desse vídeo Depósito mínimo de 50 Aí tem uma série de, quanto mais alto o depósito você pega um bônus E dá pra ir fazendo dinheirinho, meu irmão Dá pra ir ganhando Você vê aqui como é que tá Pagando 93% Vamos ver Olha lá, essa aqui tava boa Aí tempo Eu vou botar a entrada de De Segundos 1,47 Vamos botar aqui de Um minuto Um minutinho Deixa eu olhar aqui É a entrada de 5 reais Vai pagar 9,15 Correto? Eu gosto de botar o tempo em segundos Só que eu não tô achando aqui Pra baixo, pra cima Não, vamos nessa não Pera aí O que eu tô fazendo pelo celular Audio SDT Aqui 30 segundos Tempo Cronômetro 5, ó 10 segundos, beleza Vamos lá Vamos lá 10 segundos Ela tá vindo muito pra baixo Pagar 9,65 10 segundos Você ligou? Eu vou deixar ela romper aqui A vela Pra baixo Ela rompeu pra cima Verde Caramba, chegou um monte de mensagem Eu vou deixar ela romper pra baixo aqui Quando ela pegar aqui o sinal Eu vou sair pra cima Só pelo celular, hein galera Deixa ela Queimou o pavio, ó Deu um pavio Aí pra baixo Eu botei 10 segundos, beleza? Deixa ela descer mais um pouquinho Que é capaz dela vir nessa pontinha verde aqui, ó Vindo nessa pontinha verde aqui Eu vou entrar Deixa ela descer mais um pouquinho Não, tem que descer mais Mas vocês podem mudar também, tá galera? Ó, vou entrar agora aqui nela Ela tem que dar uma subida Essa filha da mãe Que eu botei 10 segundos Desceu, bora Tá oscilando Quase que a gente pegou Ainda nem chegou a perder muita coisa os 5 Perdemos, perdemos os 5 Eu vou dobrar Aí tá ruim aqui? Tô oscilando muito Vamos nesse aqui pra ver Vamos nesse aqui pra ver Ou você pode também botar 15 segundos, ó Vamos botar de 15 Deixa ela romper Tá dando muito pra Vamos botar a gente recuperar Oi, minha filha Minha gata, minha alma me chamando Tá muito devagarzinho Deixa eu ver aqui Trem Também não tá legal Você olha aqui, cara Isso aqui é o jogo de paciência Vai descendo direto Vai descendo direto Cad Olha lá Deixa ela derromper aqui Que eu vou entrar pra cima de novo Nessa filé da mãe Capaz dela vir aqui embaixo Nessa vela aqui, ó Deixa ela descer Desce, ó Desce mais Desce, desce mais um pouquinho Deixa ela criar um pavio Pavio, essa pontinha bem fininha do indicador aí da vela Deixa ela descer pra criar um pavio aí pra mim entrar Ó, vai entrar Ainda demorei Vamos ver 15 segundos Perdi aquela de 5 Aí eu dobrei Botei 10 Entendeu? Pra gente recuperar Ou recupera Vai tomar na Na topa Quando ela desce Se explicou assim pra cima Tranquilo Recuperamos 56 Passou um pouquinho Aí a gente vai Desce Volta pros 5 dólares 5 reais No caso que eu botei em reais Deixa ela criar um pavio Pô, eu entrei antes Eu tinha que ter esperado ela fazer isso Descer aqui no pavio E subir Entendeu? Pode ser da gente dar uma sorte ainda Vai, sobe, sobe Filha da mãe Sobe aqui Ainda pegamos 60 reais Pegamos na cagada Na cagada Vou só parar Que eu vou ter que 52 Que a gente tava aí 60 dólares 60 reais É isso aí, galera Vamos que vamos Abastou a conta aí Não paga nada Entendeu? Dá 0800 E vamos que vamos Ela tá querendo descer Romper aqui embaixo Ela levantou a mensagem aqui Eu nem vi ainda, gente Tem uma visita do imóvel Pra mostrar Ó, rompeu Agora ela tem que romper Pra cima Isso, vai Rompe, filha Pra cima Pra cima Aqui, vem pra cima Isso Mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra cima Pra cima Filhinha É, vai romper Pra baixo mesmo Mas é mesmo assim A gente ainda está no lucro A gente tá fazendo em qual? Nasda, né? Nasda Viu muito aqui, ó O SDT Vamos ver como é que ele tá aqui Ih, o SDT tá oscilando muito Vamos ver aqui O SDT Vamos embora Vamos embora Que dia Vamos que esse aqui Tá dando de um minuto 53 53 Bora Um minuto Esse aqui já vai ser de um minuto Esse aqui já vai ser de um minuto Esse aqui já vai ser de um minuto Eu gosto muito de botar de um minuto, não Deixa ela romper aqui Nossa senhora Tá rompendo muito Bora que o SDT O SDT BRL O SDT 9 O SDT Copo tá pagando Quanto? 10 dólares Vai pra 19 Vamos de 10 segundos Vamos embora Deixa eu descer Ih, tá parando assim Que é brabo O meu internet Ih, tá muito devagar Meu irmão Muito devagar Assim eu não gosto não Muito devagar Vamos aumentar pra baixo Pra ver Isso vai Vai no fundo da porra Eu vou ter que ficar Fomos 64 Já até recuperamos Galera Então Tá aí Se não tem a conta Abra Vê um dinheiro sobrando Manda ver Fui